Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito pedido por vocês, que é o vídeo de onde eu baixo os meus objetos. E galera, durante o projeto Decore com a Nath, eu trago várias sugestões pra vocês de onde eu baixo os meus objetos, dos blogs favoritos, dos sites favoritos, mas eu acho que vocês não prestam muita atenção. Enfim, quando eu penso em blogs preferidos, em lugares onde eu vou pesquisar objetos pra baixar, eu já penso logo nesses blogs, eu tô sempre dando uma olhada, eu tô sempre acompanhando. Então, chega de bababá, vem comigo que vocês vão amar. Bom galera, vamos começar aqui pelo Dream Team Sims, que é um blog que eu amo forte, e que esses dias eu descobri que é de uma blogueira brasileira, e eu fiquei chocada. Não que os brasileiros não façam coisas bonitas, claro, mas é porque quando o negócio é de alguém brasileiro, né, você meio que se identifica ali, pá, nossa, brasileiro. Enfim, gente, esse blog tem muitas coisas lindas, muitos objetos lindíssimos, e eu amo, eu baixo muita coisa daqui. Muitas coisas vocês vão ver aqui, vocês vão ver na minha casa e tudo mais. Inclusive, pra quem viu o vídeo onde eu faço as fotos Tumblr, teve a cafeteria que eu usei, e a cafeteria é desse blog aqui, tá gente? É a Starbucks, se vocês quiserem, vocês podem vir baixar aqui. Olha que coisinhas mais lindas, gente! É de ficar babando. Eu baixei muita coisa pra minha cozinha daqui, vocês vão amar os objetinhos delas. Olha só, olha só. Fala sério. Pra quem não conhece, eu aposto que uma maioria de vocês conhece, mas pra quem não conhece, vai se encantar com esse blog. Fuça, amiga. Tu fuça bastante, porque tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa linda, tá? Por isso que eu tenho um monte de cacareca na minha cozinha, gente. Por isso. É culpa desses criadores de conteúdos personalizados, que fazem essas coisas muito fofas. Aí a gente quer usar tudo de uma vez. E vai entupindo, entupindo. Olha só, pro banheiro. Vai entupindo de coisas, e você, quando ver a casa tá cheia de cacareca. Mas é isso aí. Fica aqui a indicação, tá? Vai tá na minha listinha de blogs favoritos, lá no blog. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir, tá bom? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Eu já declarei várias vezes o meu amor pelo criador M-Sins. Vocês sabem, eu amo as coisas dele. Inclusive, tem até um vídeo aqui, onde eu fiz, que todos os objetos que eu usei são do blog M-Sins. No caso aqui é o Tumblr, tá, gente? Mas as coisas dele... Nossa, eu não preciso nem falar, né? É só olhar. É só olhar. Principalmente pra galera que é minimalista, e ele tem uns móveis bem na pegada minimalista, que são lindíssimos. Tudo é lindo nesse blog. Eu baixo muita coisa daqui, muita coisa. Tô sempre atualizando a minha fase de download, gente. Por culpa desses criadores, que ficam sempre atualizando seus conteúdos personalizados também, a gente fica como? Babando, entupindo, jogo de conteúdo personalizado. Mas, ó, eu aconselho vocês a usarem tudo com moderação, tá? Pra vocês não terem problema no jogo de vocês. Vamos ao próximo, ao próximo. Esse blog aqui é do criador Peacemaker. Eu também já falei dele pra vocês várias vezes, ó. No último projeto de decore com a Nath, eu usei vários móveis. Na verdade, a maioria dos móveis que eu usei foram desse blog aqui, porque são muito bem feitinhos, gente. E é muito lindo. É tudo muito lindo. Desculpa estar me repetindo, mas realmente eu tô indicando os blogs pra vocês dos objetos que eu acho realmente muito lindos. Os móveis que eu estou usando na minha casa, a maioria são daqui. Olha só, esse daqui tá na minha sala de jantar. Tem muita coisa daqui, gente. Vocês vão se identificar aí. Vocês vão ver as coisinhas e vão dizer, nossa, isso aqui é da casa da Nath. Mas é isso aí. Eu baixo muita coisa daqui. E eu indico ele sempre, porque realmente vale a pena. É um conteúdo personalizado muito bem feitinho, sabe? Você entra no jogo, você olha e chega a dar gosto. Realmente encantada pelas coisinhas dele. Olha só isso aqui, gente. Vocês vão amar, vocês vão pirar. Vocês vão ficar louca do conteúdo personalizado igual a mim. Mas, mais uma vez, usem com moderação, tá, gente? Cuidado pra não baixar o blog deles inteiro e depois ficar com a pasta de vocês cheio de conteúdo personalizado e o jogo lerdo. Baixa com moderação, amiga, te controla. Vamos para o próximo? O próximo eu também já indiquei várias vezes pra vocês, que é o One Billion Pixels, que tem objetos muito fofinhos, muito fofinhos. E eu amo as coisinhas daqui. Já indiquei pra vocês no projeto Decore com a Nath. Então, se vocês estão acompanhando os meus vídeos antigos, vocês vão ver que eu sempre tô indicando coisinhas pra vocês, gente. Vocês só tem que pegar. Vocês já tem que juntar e laçar. Porque, às vezes, não dá pra gente pegar link por link de cada objeto personalizado. Na verdade, não às vezes, sempre, tá, gente? É muito difícil você catar link por link de cada objeto personalizado que você tem, que vocês me pedem. Por isso que eu sempre faço lista de onde eu baixo as minhas coisas. Aí vocês vão lá e fuçam e baixam as coisinhas de vocês também. O próximo é o Leo Sims, que com certeza vocês também devem conhecer, tá, gente? O Leo Sims, ele também faz umas conversões e também faz alguns objetos lindíssimos, lindíssimos mesmo. Eu vi esses dias que ele tá com Patreon aí, ou seja, é tipo um conteúdo personalizado para as pessoas exclusivas que contribuem com ele. Eu não sei muito bem como funciona, tá, gente? Mas tem muito download free pra vocês no Leo Sims e eu indico super. Vai lá, saca. Ele tem um monte de páginas de download e tem muita coisa linda. Vamos ao próximo? Ao próximo, gente, é da Vi Iquita. Eu acho que é Vi Iquita, que eu não sei como pronuncia, mas é da Vi Iquita e eu baixo muita coisa daqui. Inclusive, as minhas almofadas, tá? A maioria é daqui. Vocês vão se identificar também com as almofadas daqui. Eu amo os recolos dela, sério. Ela tem uns recolos lindíssimos. Mas fiquem atentos porque ela não cria meshes. Ela faz recolos. Ou seja, ela faz pinturas de objetos que já existem. Então, pra vocês baixarem os recolos dela, ela indica onde você encontra a mesh, tá, gente? Portanto, se não tiver inclusa a mesh, baixe a mesh porque senão os objetos não vão aparecer no jogo de vocês, tá bom, gente? Ela tem muita coisa linda também. Tem muita coisa pra galera minimalista. Ela tem uma pegada minimalista também. Na verdade, ela é meio termo, sabe? Olha só, essas cortinas eu tô usando no meu quarto e elas são lindíssimas. A coxa da minha cama também é daqui. Tem muita coisa que é daqui, gente. Muita coisa mesmo. Vocês vão ver. Olha só. Aqui é a coxinha da minha cama. Olha que coisa mais linda. Olha as almofadinhas. Essa almofadinha. Eu uso essa almofadinha aqui. Tem muita coisa linda, gente. Muita coisa linda. Eu fico encantada com a quantidade de coisa bonita que esses criadores fazem. Vamos para o próximo? O próximo é a Yumia. A Yumia eu tô sempre acompanhando porque ela tem umas coisas lindíssimas. É um Tumblr também, tá, gente? Eu vou deixar aqui como indicação pra vocês. Inclusive, tem algumas maquiagens estilo aquela da Chanel que eu tenho. Elas são daqui, desse Tumblr. E eu amo muito esse Tumblr. Vale a pena vocês virem aqui dar uma fuçada, tá? Vai estar lá na minha listinha. Lembrando que a listinha vai estar na descrição do vídeo. Não esquece. O próximo é Milcins. A Milcins também vocês já devem conhecer. Já é um blog bem antigo. Eu acho que ela não tá atualizando, gente. É uma pena porque ela tem muita coisa fofinha aqui, ó. Olha só pra cozinha. Muita coisa fofinha mesmo. Olha só. Mais coisinhas pra cozinha. Eu tô sempre indicando esse set aqui nas decorações de cozinha que eu faço e tudo mais. Porque eu acho ele bem completinho, sabe? É muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. Tem bastante coisa, tá, gente? Eu tô indicando aqui. Vocês vão fuçando. Não vou mostrar tudo que tem, claro, porque senão a gente já vai passar o dia inteiro aqui. Vamos ao próximo. O próximo é o Around the Sims 4. Onde tem muito objeto fofinho e você pode baixar objeto por objeto ou o site inteiro, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas fuçem que vocês vão ver. Olha só. É muito bem feitinho, gente, os objetos daqui. Eu acho muito lindinho. Muito mesmo. Olha essas mochilinhas. Que coisinha mais fofinha. E tem muita coisa, tipo, várias coisas diversificadas, sabe? Vocês vão se encantar por esse blog. Se vocês ainda não conhecem, vocês vão se encantar porque vocês vão encontrar muita coisa legal. Tipo aqui, eu encontrei tic-tac, cartão de crédito, chave, sabe? Tem muita coisa legal, principalmente pra quem gosta de criar cenas no The Sims 4. Vocês vão se encantar pelo Around the Sims 4. Pra quem não conhece, fica a dica. Vamos ao próximo? O próximo é o Sims for Luxury, que tem muita coisa linda. Na verdade, todos eles têm coisas lindíssimas, né, gente? Mas eu amo de paixão esse blog aqui porque ela faz umas coisas, ela faz uns recolos de objetos que eu me identifico demais, sabe? Tipo, parece que fez pra mim, parece que fez sobre encomenda. Ela faz uns recolos que vocês vão se apaixonar e tá sempre tendo novidades lá, tá? Só fiquem atentos pro caso de se precisar de mesh, tá, gente? Isso é muito importante porque às vezes os criadores de conteúdos personalizados, eles fazem recolos. Eu já expliquei pra vocês sobre os recolos e tudo mais. Tem até um vídeo aqui onde eu ensino a recolorir objetos, tá? E aí vocês têm que ficar atentos à mesh, se está incluso ou não. Se não estiver incluso, vocês têm que procurar a mesh porque senão, gente, pode o conteúdo personalizado não aparecer no jogo de vocês. Isso é muito importante, tá? Fica a dica, fica atento. Fica atento, nega. Não vai deixar passar aqui seus objetos personalizados pra eles aparecerem no jogo bem direitinho, ok? Próximo, minha gente. Eu não preciso nem falar nada, né? Porque vocês já sabem que o Victor Miguel é meu amigo e que eu indico ele há muito tempo porque ele faz uns objetos muito fofinhos, muito fofinhos mesmo. Ele não faz só objetos, ele também faz, ó, umas coisinhas pra criança, gente. Ele tem uns chupetinhos aqui, pra quem me pergunta sempre sobre chupetas, ele tem uns chupetinhos aqui muito fofinhas e ele tá publicando muita coisa pra bebê. E coisinha pra bebê já é coisinha fofa, né? Feita pelo Victor Miguel, então, que ele arrasa nos conteúdos personalizados. Olha só, gente. Olha que coisinha mais fofinha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Já vou baixar isso aqui pro Levi. Meu Deus, eu só não tinha visto de pandinha. Que lindo. Olha só, as chupetinhas. Tem mais chupetinhas, tem umas bem formato de chupetinha mesmo, sabe? Vai lá, força bastante que vocês vão encontrar muitos objetos dos quais eu uso são aqui do blog do Victor Miguel. Inclusive, eu já indiquei pra vocês vários quadros dele que ele faz, assim, uns quadros lindíssimos com pinturas maravilhosas. Então, nega, fica a dica. Fusta bastante. E o próximo, hein, gente? Eu não separei por criadores porque eu sempre tô dando uma olhada no geral, sabe? O que tem de novo no The Sims Resource. Tem gente que não gosta de pesquisar as coisas no The Sims Resource. Eu não tenho... Não que eu lembre, eu não tenho nenhum criador em especial. Tipo, ah, eu amo esse criador do The Sims Resource. Não porque eu não decoro. Na verdade, eu não costumo decorar os criadores do The Sims Resource porque eu tô sempre procurando aqui pelos arquivos, sabe? E eu acabo não decorando como nos blogs. Blogs é mais fácil de você decorar e tudo mais, que tem o nome da pessoa. Mas aqui você acaba confundindo. mas fica a dica The Sims Resource pra vocês procurarem os objetos de vocês. Pra mim também é um dos meus preferidos. Eu tô sempre pesquisando as minhas coisinhas por lá. E também tem o blog da Nath Cavalcanti, tá? Que é uma blogueirinha bem legal, simpática, gente. Pessoal humilde, ó. Vocês têm que conhecer. Se vocês não conhecem esse blog aqui, galera, vocês têm que ir lá. Porque ela também posta umas coisinhas bem bonitinhas pra vocês, tá? Se vocês não conhecem, vai lá, né? Que tem uns gifs bem legais e que futuramente eu vou estar trazendo mais coisinhas pra vocês. Mas eu tô preparando, gente. É porque dá um trabalho. Dá um trabalho. Por isso que eu me enrolo toda. A gente tem que estar atualizando a rede social, atualizando o blog, atualizando o YouTube. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas vai ter mais novidades lá pra vocês, tá? Me aguardem. Me aguardem. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Agora tu te prepara. Prepara teu modelos de casa porque vai ter muita coisa pra tu baixar. Vai ter muita coisa pra tu forçar. Então te prepara, nega. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um comentário aqui pra mim. Pode ser um emotivo, um coraçãozinho, qualquer coisa. Já ajuda na divulgação do vídeo e do canal, tá? Sou muito grata a vocês. Sou muito grata a quem faz isso, quem tira um tempinho, que dá um likezinho, que dá um comentário. Muito obrigada. Como eu disse, na descrição do vídeo vai ter a listinha dos meus sites favoritos. À medida que eu for favoritando mais sites, eu vou atualizando essa listinha pra vocês, tá? Se vocês quiserem ir lá, sempre dar uma olhada. Eu vou estar atualizando essa listinha pra vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau!